Brotei no baile da matinha, BR da Tijuca e Cabilão, tô balançando as bravas Quando tem muita novinha, descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha, escolhe se tu quer fudê no beco ou na casinha E a tropa do lazeja como outras amiguinhas Toma vai novinha, toma vai novinha, Sorra de cassete bem na tua bocetinha Turtaria no quarteto do ritmo Freddy Mudaria no quarteto, no ritmo dolo Boa nova novenha, nova novenha Sou a tchega sete, pé na toa, bocadinha Boa nova novenha, nova novenha Sou a tchega sete, pé na toa, bocadinha É mais um aquele, o atendido beat Eles são sedes Tentei no baile da ratinha É reina de chuva e cabelão, tô balançando as mãos Quando o tempo tá na vinha Descendo no chão, rebolando a toa Barulava fugidinha Escola se tu quer foder, não bebo na casinha Que a tropa dolazeja, como corta as amigas Eles são sedes Toma nova novenha, toma nova novenha Sou a tchega sete, pé na toa, bocadinha Bova novinha, boa novinha Sorratinha com a sete, pé na toa, pra você te engana Bova novinha, boa novinha Sorratinha com a sete, pé na toa, pra você te engana Banda assim, manda assim Mudaria no quarteto, no ritmo dova Banda assim, manda assim Mudaria no quarteto, no ritmo dova Bova novinha, boa novinha Sorratinha com a sete, pé na toa, pra você te engana Bova novinha, boa novinha Sorratinha com a sete, pé na toa, pra você te engana Bova novinha, boa novinha Sorratinha com a sete, pé na toa, pra você te engana Bova novinha, boa novinha Sorratinha com a sete, pé na toa, pra você te engana Bova novinha, boa novinha Sorratinha com a sete, pé na toa, pra você te engana Bova novinha Sorratinha com a sete, pé na toa, pra você te engana Bova novinha Sorratinha com a sete, pé na toa, pra você te engana